O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vi alguém deitado no telhado ali Mas... Não sei o que é isso Eu tô indo mais na base, eles caram Eu... Eu pego em trás... Um... Não vai dar uma base, tá? Sir... melhor mirar da ZK e a padrão a mirar estamos aqui na mirar Posta vou agonizar vou agonizar nossa eu acho que o cara quer ser líder, seja líder vai fazer alguma coisa então caralho oi 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 ah 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 não dá para jogar não mano o rei só fica me seguindo mano não A CIDADE NO BRASIL E aí? E aí? E aí? Tudo bem agora? Dois, uma vez só. Puta, que lindo. Ah, roubaram a minha kill. Tem nome esse ladrão. Pessoal, me diz quem que era que você matou a minha kill, por favor. Oh, Spoo, você tá levando pro lado do pessoal, mano. Relaxa, coração. Eles quase nos pegaram. Esforçem-se mais. É ... É ... E aí? É ... Tô sim, não vem não